Muito bem, alunos, continuando o nosso estudo de matemática financeira, vamos fazer aqui em planos de financiamento ou de amortização o sistema de amortização constante, o SAC, com a calculadora HP-12C. Tá bom? Eu vou bem devagarzinho nesse aqui, tá? E nós vamos fazer esse plano aqui, assista até o final e marque um joinha pro professor. Vamos supor um financiamento de R$2.000 a taxa de 3% com prazo de 8 meses. Tranquilo? Muito bem. Então eu já posso preencher aqui. R$2.000, aqui nada, certo? Então a gente começa agora, ó. R$2.000 entra 3%. Já calculei o juro aqui, é R$60. Tranquilo? Perfeitinho. Agora você faz aqui, ó. X troca de lugar com Y, voltou lá no 2008, divide. R$250 é o valor da amortização. Já posso colocar aqui, ó, de fora a fora. Aqui é o sistema de amortização constante. Pra não ter que ficar escrevendo toda a hora. Poderia calcular aqui de uma vez, subtraindo sempre, é R$250, né, e tal. Mas, por enquanto, largamos assim. Ok? Muito bem. Eu vou dar mais aqui, que ele já pega e já me dá a prestação, ó. R$310, ok? Tranquilo, não é isso? Agora eu pego. R$2.000 entra, R$250, menos. R$1.750. R$250, menos. R$1.500. R$250, menos. R$1.000. Deixa eu ver se eu só no menos dá certo. Não dá. R$1.000. 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 R$2.000. R$2.000, menos. R$2.000, menos. R$2.000, menos. R$2.000, menos. Eu errei aqui. Pulei 1 aqui, ó, 1.000. Aqui, ó, 750. 250, aqui é o 500, aqui é o 250, 250 menos 0. Desculpe aí, ficou feio, tá? 1.250 e tal. Beleza. E agora, o sistema de amortização constante é muito fácil. Tem várias maneiras de fazer, né? Aqui eu vou calculando o juro e somando. Aí fica bem mais fácil, ó. Então eu tenho agora que calcular o juro em 1.750. Deixa eu zerar aqui, ó. 1.750 entre 3%. 52,50, 250, mais 302,50. Ok? Volto naquele, 250 menos, aí já caiu 1.500, 3%, 45, 250, mais 295. Olha lá, volto naquele, 250 menos, 3%, 37,50, mais 250. 1.500, 3%, 37,50, enter 250, mais 287,50. Aí, agora eu vou ter que começar de novo aqui, ó. Deixa eu zerar aqui. 1.250, enter, 3%, já foi. Então, agora, é 1.000, enter, 3%, 30, 250, mais. Então, a gente já perdeu. Tem uma perda tão depressão aqui que é. Vou aqui pra melhor. Aí eu volto no 1.250, menos 3%. R$ 22,50, R$ 250,00 mais R$ 272,50, R$ 250,00 menos 3%, R$ 15,00, R$ 250,00 mais R$ 265,00. Volto lá, R$ 250,00 menos 3%, R$ 750,00. R$ 250,00 mais. Lógico que tem umas somas que dá para fazer de cabeça, mas estou usando para ver como é a calculadora. Bom, eu sei que essa soma aqui vai dar R$ 2.000,00. Ok, e aí, F, C, E, a gente pode somar aqui, então vamos lá. R$ 60,00, ENTER, R$ 52,50,00 mais R$ 45,00, mais R$ 37,50,00 mais R$ 30,00, mais R$ 22,50,00 mais R$ 15,00, mais R$ 7,50,00. R$ 2.000,00 mais R$ 270,00, isso. E aí, somando esse com esse, está fácil, né? Opa, aqui, R$ 2.000,00 mais R$ 2.270,00. Perfeito? Então, está aí a planilha feita, usando a calculadora HP-12C. Apesar que aqui ela não fez muita vantagem, ela faz mais vantagem lá no sistema francês, tá bom? Mas de qualquer forma é assim. Ok? Então, curtir aí. E na apostila aí tem outros exemplos para vocês. Um abraço. E aí, se você quiser. 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 O que é isso?